Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos, a todos que estão no plenário, nobres vereadores, a todos que não assistem pela transmissão. Eu gostaria de passar a demanda da semana e começar a ir pela Praça do São José. Dar uma olhada como estava a Praça do São José. Conversamos com a coordenadora, a Luciana, mostrei a situação para ela, estava intransitável ali, estava horrível aquela praça. Muitos moradores de ruas, o que vem acontecendo ali, vocês podem estar olhando as imagens ali, é Marmitex, que as pessoas levam para esses moradores, Gerson, fazem uma boa ação. Mas o que está faltando para essas pessoas que fazem uma boa ação? Estão faltando conscientizar esses moradores? Estão deixando um saco de lixo ali? Ou a prefeitura está colocando mais dispositivos ali para estar colocando esses recipientes? Eu vi aquele pratinho ali, estava cheio de larvas. Agradecer ao meio ambiente, a secretária, pode mostrar a outra foto aí, a praça sendo limpa, toda limpa, e hoje passei por lá. Tinha vários moradores de ruas, Gerson. Conversei com eles, fui na Botânica Paisagismo ali, peguei um saco, conversei com eles, orientei eles, são vocês mesmo que podem ser, pegar essa doença, ser transmitido, do Aedes aegypti, alguns se desou, pegaram, recolheram, mas é estar orientando essas pessoas que fazem essa boa ação, estar conversando com esse pessoal, olha, se vocês continuarem a depositar em qualquer lugar, não vai levar mais, quem sabe assim, tenta minimizar isso que vem acontecendo. Próximo slide, fazendo favor. Isso aí é lá na Avenida São Geraldo, lá no São Geraldo, no fundo do Ginásio da Pista. Fizemos uma indicação, o Ginásio da Pista, lá de dentro, estava todo o mato alto, a população reclamando, por causa de bichos peçonhentos, vocês podem estar acompanhando, nas imagens, calçada da Ângelo Hortense com a Rua Itália, que sai no final, aí, no fundo do Ginásio da Pista. A empresa deixou uns tubos lá, areia, mato alto, conversei com a secretária de obras, a Renata, fez toda a limpeza na área, na parte interna do Ginásio da Pista, e está faltando agora a calçada. Ela me confirmou que essa semana está fazendo toda a limpeza lá, resolvendo a situação. Agradecer à Renata. Olha como está a situação que ficou a calçada lá da Ângelo Hortense. Então, a Renata já deu o ok, que essa semana está fazendo a limpeza lá. Próximo slide, fazendo favor. Essa é a visita da obra, da remodelação, do geométrico da entrada do Jardim Brasília. Como vocês podem estar vendo aí, o prefeito, a secretária da Saúde, Helena Naim, Nilson Carneiro, o engenheiro, engenheiro de trânsito, Daniel Estava, são pessoas qualificadas que fizeram todo o desenho geométrico ali para essa remodelação. E, além disso, Lucas, tinha mais uma indicação nossa que também está sendo atendida junto com essa remodelação, que é a largura da Mille Marcos vai aumentar mais dois metros, Marquinha, que é muito estreito ali, o fluxo aumentou muito quando nós conseguimos a passagem lá do Jardim Brasília para a Vila Gaspar. Então, da Fortunato Bressan até Humberto Malavota vai alargar a rua mais dois metros. E da Humberto Malavota até João Martins Logueira vai ser estacionamento 45 graus. isso ali o prefeito já deu a ordem, já começou as obras também ali no Jardim Brasília nessa remodelação. Então, vai ser um conjunto de obras ali, o presidente, que vai facilitar a vida de todos que trafegam para aquele local ali. Hoje, não é só morador do Jardim Brasília, é toda aquela região lá do Biagone, Santa Clara, Jardim das Estações, todo mundo que está passando por ali. Então, o fluxo aumentou muito. E também, presidente, agradecer ao prefeito por mais essa indicação e juntar nessa remodelação essas duas indicações nossas lá, que é o 45 grau e a largura da Mila e Marcos. Vou falar uma coisa aqui que é de utilidade pública, para quem não sabe, houve, falaram do cemitério São Bento, não é, Fabi? já começou a receber, mas a gente vai buscar informações. Presidente, não sei se Vossa Excelência sabe que hoje o São Bento, Lucas Greco, já tem guarda armado das 18h às 6h da manhã. O São Bento e os Brito já tem guarda armado de moto lá dentro das 18h às 6h da manhã. e também está sendo feito um estudo para melhorias do muro. Como aquele muro é muito antigo, só para concluir, é muito antigo, estão fazendo um estudo técnico para ver se aumenta com grade alguma coisa para ser feito. Já está sendo feito esse estudo e também uma outra coisa que é de utilidade, o Rafael tem ido lá e tem me perguntado, Rafael, sobre a hidroterapia. Conversei também com a Eliana ontem, ela só estava aguardando o ofício da UDEFA estar chegando porque é a UDEFA que ganhou a licitação. Só que a UDEFA ontem mandou o ofício, Rafael, informando que não tem interesse. Só que a população não pode esperar. Então, ela já falou para mim, virador, já estou abrindo de emergencial uma empresa e contratar uma empresa emergencial até abrir uma nova licitação. Então, essa população não pode esperar, Rafael. Então, é isso que eu gostaria de passar para você, as pessoas que te procuraram, é isso que vai acontecer, mas, provavelmente, essa semana já deve estar contratando essa empresa emergencial. Obrigado a todos, obrigado, presidente, por ter estendido um pouco aí. Obrigado.